Música Fala pessoal, bom dia Estamos aqui na pousada Aquele café da manhã Só pra mim, só pra mim Vamos simbora Simbora ali Os serpentes estão descendo E eu vou mostrar pra vocês aqui Aí pessoal, aqui organizado Diamante azul Ué Eita poxa Tudo bem feitinho Dorda bem Legal mesmo Eita ali naquela escada Já vai pro quarto Vamos simbora Bom dia pessoal, agora aqui Um cafézinho Vamos simbora Que essa beleza aqui tem que ser bem alimentada Vamos Pra cima Valeu Pessoal, a gente está saindo aqui da pousada Diamante azul Perfeita Pousada Fantástica mesmo Praticamente no centro de lençóis Desceu a rua Desceu a rua ali Já é o centro Aqui Pessoal já está aqui Uma rua Muito bonita Muito legal aqui Gostei demais aqui E vamos simbora Pessoal está ali se organizando Passei o Alves ali As motos já estão aqui Passei o Kinka ali Vou fazer um vídeo com todo mundo Valeu Descendo aqui Nas ruas de lençóis Vim dar uma olhada aqui Acho algum artesanato Alguma coisa assim Pra Faz uma lembrancinha Acho que é bem massa De andar E aí jogador Ele tudo aqui Simbora Deu uma parada aqui Aqui em lençóis mesmo Ainda estamos em lençóis Os motociclistos aqui Fui lubrifitar a corrente aqui O pessoal está Abaixecendo E calibrando os pneus Então Vamos Seguir viagem aqui Já descendo aqui Pra deixar tudo certinho aqui E a gente se embora Valeu galera Pessoal paramos aqui na placa Pra tirar uma foto aqui Mesmo na entrada de lençóis Então vamos embora Tirar aquela Foto Ali ó Valeu E aí 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 Parado aqui pra almoçar A moto tá ali Comida linda Cheirosa mesmo Vamos simbora O pessoal tá ali Não esperaram Vamos simbora Foto de bola Pessoal Depois que a gente avançou Só tá organizando a moto ali Tudo direitinho E vamos simbora A minha tava com A bandeira quase que saía Mas de última hora Mas de última hora que conseguia Ainda faltam uns ajustezinhos aqui Pra poder Tá 100% garantido Pernambuco Vamos simbora pessoal Pegar sentido aí Botirama Fala pessoal Vamos passar agora aqui Na Ponte de Botirama Tá isso Mais uma vez aqui E agora Eu tô vindo Pato Arretado Ponte de Botirama Valeu pessoal Vamos de viagem Fala pessoal Boa tarde Chegamos aqui no posto Javi É É o posto na qual a gente vai entrar Pra descer pra Santana Santana Depois vai pegar a Correntina De Brasília Show de bola Aqui é bem movimentado Abastecer E Tem os motociclist ali E vamos simbora Ó pessoal Esse aqui Meu véi Ué 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 É com dois ainda E aí jogador Manda um salve aí Pra galera aí Véi Salve Salve Galera Diretamente de Santana Aqui na Bahia O cara Santana Bahia Pros ADP Show de bola Show de bola Gente boa demais É isso aí E da próxima vez Sim A mulher lá falou Que a Genete Que o que Que ia dar um escondimento Um brindezinho pra mim É Uma placa de bronze Tá anotado viu O vídeo tá registrado aqui Agora eu quero que ela não me dê não Ela vai me dar Diz que vai me dar uma placa de bronze Uma homenagenzinha E é A próxima vez que vem aqui Um brinde Vamos ver Tá anotado viu Pous ADP Valeu Sim E passando pra Dizer também Que no segundo dia de viagem A gente fez Uma quilometragem De 450 km No dia Então Deu pra fazer Essa Essa quilometragem E estamos dentro Da programação Aqui Então se Deus quiser Faltam agora 660 km Pra poder chegar Em 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 Brasília Vai dar tudo certo Valeu galera Bom dia Vamos seguindo aí Fala pessoal Saímos aqui Na cidade de Santana As motos estão ali E a gente veio aqui Pra pizzaria Pra tá comendo Aquela pizza né Então Vamos embora Só sei de uma coisa O povo ali Tá com fome O povo ali Tá com fome E aí A fome Tá chegando Tá batendo a fome Já tá Vamos embora Seu Alves ali E é isso aí Daqui a pouco Eu filmo aqui a pizza Bem top É pessoal Ano passado Foi a minha Esse ano É a de seu Kinka Um prego Entrou aí Na moto dele Ainda a sorte Ele tá na pizzaria Ali ao lado E ele disse Só ela vir aqui Rapidinho chegou E a borracharia Já tá aberta Já Aí Vamos aí Na borracharia Pra poder Remendar o pneu dele Ainda bem Ainda bem que detectou Antes Logo cedo Então vamos embora Pra remendar E depois Pra dormir Ó aqui ó Chamando aqui Seu Chapolin Colorado Seu Madruga Colorado O povo tá tirando A onda mesmo Pai Eu tenho uma força Ai doido Eu tenho uma Metallica Eu tenho uma 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 Legenda por Sônia Ruberti